Líderes sindicais e representantes de movimentos sociais são unânimes. O movimento hoje foi para deixar claro que golpe e conservadorismo são coisa do passado. A manifestação de hoje é uma manifestação chamada por várias entidades e tem por objetivo colocar nas ruas as pautas dos movimentos populares, as pautas históricas de defesa dos direitos, de defesa da democracia, de defesa da liberdade, que tem sido atacadas no Congresso Nacional com políticas de governo, com ajuste fiscal e com medidas retrógradas. Nós temos críticas ao governo, mas não queremos impedir que a presidenta Dilma governe, porque entendemos que ela foi eleita pelo voto democrático e nós não queremos interromper o regime democrático no nosso país. A democracia para nós é um regime muito caro, principalmente para aqueles e aquelas que deram a sua vida para que nós hoje pudéssemos sair às ruas para manifestar aquilo que nós desejamos. A gente quer lutar por mais direitos e contra os retrocessos. Por isso, a redução da maioridade penal é um retrocesso aprovado no dia de ontem que nós queremos repudiar essa aprovação. Primeiro, defender a democracia, uma vez que esses setores conservadores do país tentam ameaçar o tempo todo. E segundo, levantar a nossa proposta, que é a proposta de todo o povo brasileiro, que é defender o pré-sal, que é defender a Petrobras, a importância dessa empresa para o país, a inclusão social que ela tem, esse papel social que a gente coloca no dia a dia. Então, acho que a nossa contribuição aqui, enquanto trabalhadores petroleiros nesse ato, não só defender a democracia, mas lutar contra uma pauta conservadora desse congresso como está colocado hoje. Nós estamos hoje com o movimento negro na rua para manter os ministérios que nós brigamos, que é o Ministério de Direitos Humanos, o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério da Mulher. São obras de luta histórica que nos anos 60 a ditadura derrubou e o restito da ditadura hoje de novo vem discutir o desmanche desses ataques sociais no Brasil. E no país inteiro, pela primeira vez, há um ato em todas as capitais e em outras cidades. Nunca se conseguiu isso no país. Então, o fato político dá maior importância e mostra que a defesa da democracia mexe com o coração dos brasileiros e brasileiras.